Eles participam da campanha Natal Sem Fome, criada pelo sociólogo Betinho, e resolveram contribuir de um jeito diferente. Apesar de terem fogão improvisado, sofá e quarto, eles moram na rua, e a comida na panela não faz parte da rotina. O desempregado Luiz Antônio José de Abreu nem sempre tem o que comer, mas ainda lembra da ceia de Natal. O desempregado, castanha, passas, uva, abanada, bacalhau, tudo eu já comi. Só tem como comer isso hoje em dia? É, só se eu correr atrás muito, né? Se eu não correr atrás, não como nada. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais de 30 milhões de brasileiros não tem o que comer. Com a chegada do Natal, o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e o Movimento Viva Rio, deram início à campanha Natal Sem Fome e Natal de Paz. Mais de 26 estados brasileiros já estão participando. No Rio, o Colégio Pedro II, na zona norte da cidade, reuniu os 2 mil alunos e realizou uma gincana em prol do movimento. Cada turma teve que montar uma árvore de Natal usando alimentos não perecíveis, como feijão, farinha, açúcar e óleo. A maioria dos alunos não sabia o preço dos alimentos. Você sabe quanto é que custa um quilo de carne? Não. Um quilo de feijão? Não, qual é a ideia? Ah, sei lá, uns 60 centavos. Com muita criatividade, as árvores foram surgindo. Nesta, a homenagem foi para o Betinho, responsável pelo início da campanha em 1993. Todo o trabalho que ele fez durante a vida dele serviu de lição para a gente. E a gente tem que mostrar agora, mais do que nunca, que marcou, que é uma coisa importante e a sociedade tem que buscar isso. Não é só dizer, ai, estou com peninha, é mostrar, ajudar, ir num lugar, dar um quilo de alimento, poder ajudar de qualquer maneira. Na disputa, estas árvores empataram em primeiro lugar. A grande vitória foi dos alunos, que no final, deixaram um recado. Um belo exemplo para todo mundo. Tem o Jornal da Manchete, fica por aqui. Você assiste agora, manda a Carol. Uma boa noite, até amanhã. Do bico, assim, só. Certo, a voz me cê vai tudo lá para dentro. Por modo que eu quero ter uma conversa, assim, de particular para particular com a dama das etiquetas que viz. Vá, Vila, me leva essa pessoa. Eu vou ficar. Não, tu vai com elas também, que tu precisa aprender esse negócio do caneco, vai. É, vai aprendendo, assim, pega com a pontinha dos dedos, dona Baiana. O poeta dos cordelos está querendo o que comigo? Eu quero um peito e mais outro peito, eu quero uma coxa e outra coxa, eu quero a barriga e quero os cangórdios. Eu vou fazer a dama da etiqueta fidarga, do maior fidarga, da corte do reino dos apeteus. Eu vou fazer a dama das etiquetas que viz. A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu piorar, aí pode ser melhor. Olha. Eu vou dar a minha arma pra você entregar ele. Oxe, a sua arma. É, aquele meu revólver. Você diz que encontrou lá na venda de maldonado. Não tem problema nenhum. Ah, obrigada, de jeito nenhum. Por que esses cangaceiros me pegarem com a arma? Vão querer abusar de mim. Ah, não, se você gosta de mim, você vai pegar a arma aí. Pra quê, mulher? Apenas mesmo pra gente ver o sarinho que vai dar. Ver o circo pegar fogo. Pode deixar, seu maddonado. Pode deixar que meu deusinho vai me ajudar a arrumar umas balas pra botar no revólver. Por favor, por lábio, por Jesus Cristo, por todo o santo, Frei Dodô. Ah, se você for preso, não diga a nada que eu consegui passar. Não diga a nada, por favor. Se acalma, seu maddonado, se acalma. Lá em riba, meu deusinho, tá vendo tudo. Eu tenho medo, Frei Dodô. Eu temo por minhas cirras. Meu deusinho, tá vendo que quem vendeu as armas pros cangaceiros pra causar desgraça e a dor dos outros? Agora, tá compensando o que fez dando as armas pra libertar seu bofo? Não, Frei Dodô, eu não vendi arma para o cangaceiro. Eu tenho arma pra me proteger aqui em casa quando o cangaceiro invadirme aqui lá. Sabendo, senhor, por favor. Jura que não vai dizer nada que eu consegui as armas. Jura, Frei. Calma, 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 calma. Deixa eu passar aqui debaixo do túnel. Ó, falar uma coisa. Sabe o que que é? É que eu sou esposa, sou mãe de família, entendeu? Eu sou casada com o Salustiano. Não fica bem nem pra mim, nem pro Salustiano. Fica tendo romance fora de casa. Eu sou uma mulher compromissada. Puxa, gente, se a senhora quiser, eu posso resolver esse compromisso por um modo que eu dou um tiro no vossa esposa e outro no compromisso, quer? O que que é não? Não tenho mais idade pra ser amante, meu amigo. Ô, Mico, a quem é que tá ligando pra isso, minha senhora? A sua esposa. A Baiana tá. Eu tô ligando pra isso. Aliás, Baiana, Baiana é a rainha boa desse reino maluco aqui de Dom Sebastião. Não, senhora, que a minha relação com a Baiana é feita de bicha. Ela é feita assim, galo com galinha. Ela é feita de mula com jegue. Ela é feita de jacaré com cobra d'água, compre? Você decide de um jeito que se faz e se desfaz, compre? Obrigada pelo beijinho. É porque o senhor é um cornocrasta. Eu sou o quê, minha senhora? Cornocrasta. Uma coisa boa pro senhor. O senhor não liga pra nada, entendeu? Mas não pode ser assim, porque os laços do matrimônio são laços muito sérios. Não pode ser desatado como quem desata um cordão. Ô, gente. Ah, pois então, se eu não posso desatar, pelo menos eu posso cortar, não é verdade? Porque isso aqui corta, então é o que dirá laço, não é verdade? Ah, ah, ah. Sou o Chink. Criatura. Ô, criatura. Sou, meu Deus do céu. Sou o Giló, filho de um cabrumpo. Me chamei o bicho médico doutor, que a dama das etiquetas desmaiou, criatura. Ô, ô, um mentinho, só, minha senhora. Pera aí, respira, minha senhora. Ô, Giló. Giló, criatura. Ô, Giló. Giló. Tu gosta do meu corpo? Tu é a biata do dêmon. Por isso que é tão promosa. Vamos embora. É hora. Vamos embora. Nós, pai das cinco meninas sofredoras, somos água parada, que nem essas águas mortas nos pântanos. Estamos todos juntos nessa, nessa tristeza. Eu quero declarar mais uma vez, a minha solidariedade, a dor de todos. Faz tempo que sofro dessa mesma injúria que vocês estão sentindo agora. Esse cangaceirinho, que se diz afiliado de Lampião, ele roubou a minha filha no dia do casamento. Isso vai ter vingança. Sempre dentro da lei e da ordem, não é, Cronel? No Palmeirinho só se vai onde as pernas alcançam. O nome da minha menina é Almina. Ela é muito... Ela é muito parceira. Muito, muito brejeira. Linda como ela só. Ela que alegra a fazenda com a sua luz. Ela tem muita luz. O que será que tá acontecendo com a minha filha, meu Deus? O que será que tão fazendo com ela? Nós temos que confiar no exército de Getúlio Vargas. Nós temos que confiar no capitão Cavalcante, que vai fazer de tudo pra libertar nossas filhas. Eu vou me queixar ao presidente Getúlio Vargas. Não, não precisa, não. Bem, quem sabe o presidente, ele pode mandar ajuda. Como aqueles... Aqueles bichos voadores. Ou aqueles tanques de guerra. Bem, vocês fiquem na minha casa. Vocês fiquem à vontade, que a casa é de vocês. Capitão, gostaria de falar com o senhor em particular. Com licença, senhoras. Eu peço permissão pra insistir, capitão. Se o senhor me permitir, eu me enfio entre o Jatobá com uma pequena volante, mato o Zebedil e provoco uma sublevação. Permissão negada. E o senhor está proibido de me trazer mais problemas. O problema não sou eu, capitão. O problema tá na loucura do Zebedil. Nunca se sabe quando ele vai cismar de fazer alguma coisa. Capitão, nós temos que fazer alguma coisa pra libertar essas pessoas que estão presas em Jatobá. O senhor está dispensado, tenente. Capitão, o Zebedil vai começar a matar as pessoas. Nós temos que salvá-las. Desde que eu vá com a volante, o risco é meu. Vou consultar o interventor. Capitão, não temos tempo a perder. O senhor tem se demonstrado incompetente no trato com os cangaceiros, tenente. Pretende agora me ensinar como agir? Essa mulher tá fingindo. Reconheça essa raça de gente que não é fina da capitã. Não, está me parecendo que a pressão dela está um pouco baixa. Ah, eu sabia. Ouviu, Maiana? Tu ouviu o que o doutor Nisho Médico falou? A moça tá com pouca pressão. A pressão dela tá baixa. Eu vou aplicar uma injeção de um fortificante nela. Ainda bem que eu vim pré-venido. Tá aqui. Mas, por gentileza, não me aplico essa injeção no braço dela, não. Pro modo de não achar uma pele tão fina dessa. Se fosse comigo, tu não tinha essas preocupações. Por favor, dona Maiana. A senhora poderia ferver essa seringa pra mim? Ah, criatura, havia. Que coisa lenta. Ah, criatura, isso demora muito com essa fervura que pode só ferver tão bem, vizinho. Mais essa. Vem cá, minha filha. Tu já confessou os teus pecados de sua mãe e seu pai? Já confessou? Já. Não. Ô, gente, confessou ou não confessou? Eu confessei pra Deus o que é mais importante. Ave Maria, que se a menina contou pra Deus os pecados de vosso pai, ele vai mandar um raio lá pra riba de Palmeirinho. Ah, vai. Ô, Concada. Diga, infernador. Me leve essas duas de volta lá pro quarto, lá. Show, show, show. Tá. Por favor, senhor Zé Bebeu, o senhor vai manter a filha de Honorato Goethe como prisioneira, é? Sai, criatura, não se preocupe com isso, não. Deixa que descuido eu, viz? E vai me ser, também me faça uma gentileza. Não me encoste um dedinho num fiozinho de cabelinho dessa daí, não, por modo que ela vai ser princesa da minha corte. E aí, senhor, machinho. Presta uma perninha tão curta. Onde vai ser o Pradinho? Tô correndo em busca de meu Deusinho, pra ajudar, pra salvar a alma dos cangaceirinhos malucos de Zé Bebeu. Os pobrezinhos tão indo de ver suas profundas do inferno. Com licença. Pradinho, machinho. Sabe que o senhor tá com um cara de quem tá tramando ou escondendo coisa aí debaixo desses panos aí? Eu é. Não, não tô escondendo nada. Eu tenho só meu crucifixo. Será que o senhor não tem coisa aí debaixo desses panos de mulher? Vamos ver, Pradinho. Tomara que a Grau-Fina me tida morra. Rói, bata na sua boca, vá. Bata na boca, bata na boca. Bata com força, bata com força. Não bato eu, vá. Bata. Isso. E agora nós vamos tirar a roupa da dama das etiquetas, pra modo ela tomar as injeções devidas no lugar que eu mandava. Deixa que eu tiro. Quero ver e conferir se essa aí tem as prendas do corpo que eu tenho. humor, humor, humor... Que eu Sergio? Eu vou tirar a roupa da dama. Eu vou passar agora. Eu vou passar agora as atras. Vamos lá. Eu vou passar agora.